Olá meus amigos, um grande abraço a todos, projeto novo aqui na Coluna Drone Antes de mais nada, muito obrigado por vocês estarem junto com a gente aqui na Coluna Drone Vocês que já são inscritos, obrigado Aliás, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, então se inscreva agora mesmo Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês Pessoal, ah, então bem claro, pega esse vídeo aqui e manda para alguém que você saiba aí Que curte aviação, que curte aí rádio controle, curte aí o mundo encantado dos aeromodelos também Além dos drones é claro Moçada, hoje nós vamos começar aqui um novo projeto aqui na Coluna Eu sei que a Coluna Drone chama-se, tem esse nome, o canal tem esse nome Justamente porque a gente mostra drones, o foco é drones Mas de vez em quando é interessante a gente mostrar também outras vertentes aqui do aeromodelismo Afinal de contas, um dia você está voando, por exemplo, um drone Aí no campinho com seus amigos, aí um deles fala assim Ah, voa essa aeronave, voa aqui essa asa, não sei o que E aí você não saber ali, fica chato, né E é legal a gente saber pelo menos um pouquinho cada uma das coisas, tá E é por isso que nós hoje estamos aqui para mais uma gloriosa Uma nova vertente, né Que é das asas, tá A gente, como vocês já estão vendo aí, tá Acabei de receber aqui essa asa Que é muito usada também para FPV, né Usar em First Person, né Mas nesse caso aqui a gente vai fazer um voo com ela Normal, aquele voo de exploração É, voozinho mesmo, normal Como a gente tem feito aqui com os outros aviões que a gente mostrou aqui no canal, tá bom Essa asa aqui, pessoal, foi feita pelo meu glorioso amigo aí O Mano Augusto, né, o Augustinho E ele faz essas asas aqui, tá, pessoal Ele faz aqui na mão O corte aqui, ó, da asa Se vocês olharem aqui Ele tem esse perfil aqui Esse perfil aqui, ó, vocês estão vendo, ó Aqui embaixo é retinho E aqui embaixo é um perfil de uma asa mesmo, tá Ele faz isso aqui usando um fio quente, né E consegue manter essa qualidade aqui Com esse perfil aqui, ó Vocês podem ver Ele faz isso aqui na mão É impressionante Eu gostei bastante aqui Do trabalho dele aqui, tá certo Eu vou deixar aqui na descrição Aqui embaixo Eu vou deixar o telefone dele, né O WhatsApp Pra poder vocês aí fazer Pedir também Uma asa como essa É baratíssimo, tá Aproveita que ele tá fazendo uma promoção Muito, muito legal Manda uma mensagem pra ele No WhatsApp Fala que você viu aqui na coluna drone Que com certeza você vai ganhar um grande desconto Vai obter informações de como você adquirir A sua asa também Pra você voar Tá certo Bom Então ela é feita toda em isopor Tá certo E eu achei uma interessante aqui também É Que aqui embaixo Embora ele fez de isopor, ó Que eu vou mostrar aqui Tem várias opções, tá De cores lá Ele faz diversas coisas, tá Que é o seguinte Aqui, ó É chapeado Tá Então tem uma chapa de balsa aqui, ó Porque geralmente a asa Ela quebra aqui Eu já voei a asa lá Inclusive uma das asas dele A gente voa de vez em quando lá E asa geralmente quebra aqui, tá Porque o motor dela fica aqui, ó Como vocês podem imaginar Né O motorzinho fica aqui Então ele joga o ar pra trás Tá certo E aí pra evitar de quebra Que é um lugar muito sensível E tem muito esforço Ele coloca chapeamento aqui E também aqui Né Pra poder, caso aí ela vai Vai acabar pousando aí Na grama, etc Aguentar um pouco mais Deixar um pouco mais rígido aqui Tá certo Uma outra coisa que eu achei interessante também A quantidade aqui de pontos De fixação aqui Do Aileron, tá Ele usa Diferentemente de muitos caras aí Que você vê aí na internet Vendendo asa, etc Pra essas aqui Ele utiliza Uma chapinha Feita com raio-x Sabe que negócio de raio-x Que a gente tira do tórax, etc Ele corta e coloca vários aqui Isso impede, por exemplo Que aconteça O que acontece, por exemplo Com a maioria das asas Que é vendida na internet Que o pessoal usa Uma Só uma fita Tá Lembrando que no caso de uma asa Uma quantidade Bem maior aí De esforço Vai ser também aqui nos Ailerons Que afinal de contas asas São um pouco mais rápidas Tá certo Aqui ele cortou também manualmente Por enquanto ele tá fazendo manualmente Mas em breve ele vai também utilizar aqui CNC Essas coisas e tudo mais Conforme a demanda vai aumentando Ele já vem com essa furação aqui E as furações aqui Pra colocar Os gloriosos Os Os servos Tá certo Inclusive meu servo já tá Eu vou Usar um desses aqui Tá certo Então um servinho de 9 gramas Simplesinho Tá Baratinho Aqui Deve ser uns 20 reais Cada um desse E vou colocar aqui O servinho aqui Tá bom Beleza E aqui O compartimento Como eu falei O compartimento da bateria Eu vou utilizar uma bateria Pra esse projeto aqui Uma bateria 3S2200 Que é o que eu já uso Nos aviões Fechou? Aqui ó Ele manda também Dois winglets Tá Que você vai colocar eles aqui ó Quando você receber a sua asa Você vai colocar os winglets aqui Tá Um em cada lado Então vai ser um aqui E outro aqui do lado Tá E esse winglet aqui Moçada Basta só colar Tá Isso aqui é bem simples Aqui não tem É Não tem fita aqui Justamente pra ajudar Na colagem Eu vou mostrar como fazer Tudo isso Tá E aqui ó De balsa Tá Madeira balsa De madeira Essa parte aqui Tá bom Mas o winglet é feito Com Debron Tá certo Então vai também Tem os winglets E também vai Um montante Eu também vou mostrar Como montar Porque ele vai ser aqui ó Vai ser instalado aqui Tá certo Eu vou dar uns toques Aqui umas dicas De como deixar esse montante Aqui Ele tem um esqueminha Aqui de colocar Não pode ficar muito Não pode A angulação Tem que ser exata Tá certo Pra poder fazer a montagem Desse montante Do montante Aqui Na asa Tá certo Então moçada Vocês vão acompanhar Junto com a gente aqui A gente vai mostrar A montagem Aqui da nossa Gloriosa asinha Tá É um projeto Bem legal Pra você Que por exemplo Quer economizar um pouquinho Tá sem grana Aí Mas quer voar Quer ter um Aeromodelo Etc Olha que legal Uma asa é bacana Porque você só precisa De dois servos Tá Você precisa de dois servos Pra você fazer Voo com ele Um motor No caso dessa asa aqui Eu vou usar um motor 2 e 200 Tá De Não Desculpa De 2 e 2 e 12 De 920 960 KV Tá bom E Já era Tá certo A L Se vai ser a padrão Acho que a 916 Alguma coisa assim Depois eu vou dar uma olhadinha Que eu não recordo bem Tá bom E já era E os dois servinhos Também Aqui a bateria Já era Beleza E vocês vão acompanhar Tudo isso aqui Na coluna drone Recomendo muito Pessoal Mesmo que você curte drones Você goste de drones Procura ter um desse aqui É baratinho Uma asinha dessa daqui Pra você começar Também voar Outras máquinas Pra você não ficar Somente em drone Um dia que você quiser Tá sem drone Pra voar Mas tem um avião Voa avião Voa drone Dirige carrinho Que a gente está mostrando Aqui na coluna Também Enfim É legal a gente Saber um pouquinho De tudo Beleza E você vai acompanhar Aqui na coluna drone A montagem E voo Dessa maquininha Beleza Então mais uma vez Na descrição Vou deixar o telefone Dele aqui Aproveita que vem A asa E a O zinglet E a Aqui o montante Tá bom E pra voar Você vai precisar Apenas da bateria E de dois servos Ah E o receptor E o ESC Claro Bateria Motor Motor ESC A bateria E dois servos Fechou Então mais uma vez Também deixo aqui o convite Você se inscrever Aqui na coluna drone Toda semana tem vídeo novo Aqui pra vocês E também acompanhar Também os nossos vídeos Aqui que a gente mostra Pra vocês Do mundo encantado Dos aeromodelos Curtir drones Gostam do assunto Se inscreva agora Aqui na coluna drone Toda semana tem vídeo novo Pra vocês E não esqueça Também De seguir A coluna financeira Tá na descrição Vamos aprender Sobre o mundo encantado Dos investimentos Pra aprender a cuidar Muito bem Do nosso dinheiro Tá bom A gente se vê Então no próximo vídeo